O dia 20 de novembro é importante para todos os descendentes dos africanos que vieram como escravizados para o Brasil. Não só para, se eu dissesse para os descendentes dos africanos, eu estaria restringindo, porque na verdade o 20 de novembro é importante para todos os brasileiros, porque nós todos somos descendentes dessas pessoas. Nós todos temos três matrizes, a matriz africana, a matriz portuguesa, a matriz indígena, que nem se chama indígena também. Mas quando nós estamos pensando sobre a nossa descendência, então quando alguém pergunta para você, você é descendente do quê? A primeira coisa que você faz é procurar lá na Europa uma descendência, como se a única descendência que nós tivéssemos viesse da Europa. Ah, eu sou descendente dos portugueses. Sim, mas nós também fomos descendentes dos africanos, porque os africanos também construíram esse país. Porque os africanos são parte disso que nós chamamos de povo brasileiro. Então o povo brasileiro é essa mistura, em primeira instância, lá os portugueses, os africanos e os indígenas. Então, por que ter o 20 de novembro? Na verdade, não é uma data boa, não é uma coisa assim, um privilégio que a gente tem em ter o 20 de novembro. A gente tem o 20 de novembro exatamente porque nós não sabemos valorizar essa nossa raiz africana, porque nós ainda nos envergonhamos dessa raiz africana. Então nós temos o tempo todo que ficar lembrando, mas tem os africanos. Os africanos também são gente, os africanos também construíram esse país. Não deveria precisar ter um dia de consciência negra se nós tivéssemos consciência da nossa origem, se nós soubéssemos valorizar a nossa origem. Todo mundo gosta de ser descendente de português, todo mundo gosta de ser descendente de italiano, de polonês. E por que todo mundo não gosta de ser descendente de africano? Os africanos não eram escravos, os africanos vieram do Brasil na situação de escravizados. Mas eram reis, eram rainhas, eram os inventores da matemática, eram os contadores de história, vieram com as crenças, trouxeram os nossos orixás, que são tão perseguidos quanto a nossa própria origem. Nós não queremos ser gente exótica, nós não queremos ser alguém que é bonito apesar de ser negro, inteligente apesar de ser negro, é um negro mas é trabalhador, é um negro mas é bem inteligente, mas ele tem um bom raciocínio. Não, mas nós inventamos as pirâmides, nós construímos as pirâmides, então quer dizer que nós somos muito mais do que exóticos e inteligentinhos. Então, é uma pena que a gente não tenha essa visão de quem são os nossos ancestrais. E todo ano a gente tem que dizer, gente, vamos parar de matar os negros. A vida dos negros também é importante, vidas negras importam. Que os negros também são gente, que os negros também são bonitos, que as negras são exóticas, nós vamos precisar ter um 20 de novembro para entender que isso faz parte da constituição do povo brasileiro. Não existiria povo brasileiro sem a contribuição africana. E nós não somos os negros, os escravos, nós somos os descendentes dos africanos. Africanos, era um continente de onde as pessoas vieram e não por vontade própria e foram colocados aqui, mas contribuíram com a sua história, com as suas crenças, com a sua arte, com a sua cultura para formar o povo brasileiro.